Gente, eu vim narrar esse vídeo que vocês estão vendo, essa garra, não sei pra onde é que essa cliente vai, não sei pra onde é que ela vai com essa garra desse tamanho Parece mais aquela garra de galinha capoeira, aquelas unhas de galinha capoeira que vai envergar, vai dar um nó, pronto, não sei pra onde é que ela vai Vai assassinar não sei quem com essas unhas, gente, prazer, Paula Priscila, sejam bem-vindos ao meu canal, sou comediante aqui, manicure comediante aqui no canal no YouTube Se inscreve no canal e ativa as notificações, que é muito importante pra vocês se inscreverem aqui Sejam bem-vindos ao meu canal, gente, e hoje eu vou mostrar pra vocês a narratação dessa unha macabra aqui, que a gente já vai cortar essas garras aqui Porque pela misericórdia, olha o tema dessas garras, minha gente, diz ela que só faz duas semanas que não corta a unha Eu fico imaginando, se duas semanas não corta a unha e tá desse estado de calamidade pública, desse labafero Imagina um mês sem cortar a unha, minha gente, quem paga o parto é o marido, é claro que é o marido que vai pagar o parto na hora do namoro, né? Porque arranha tudo, minha gente, essa unha daí não é brincadeira Gente, antes de começar o vídeo, queria falar pra vocês do meu curso de manicure online Isso mesmo, meu curso de manicure online, o link tá aqui na descrição do vídeo, tá bom, pessoal? O meu curso voltou! O curso de lançamento de 300 reais está na promoção por R$99,90, gente R$99,90! O link tá aqui na descrição do vídeo Paulo, o que é que eu vou aprender nesse curso? Gente, vocês vão aprender a fazer uma cutilagem perfeita A como não deixar a unha picotada, a como não deixar aquele acabamento picotado Vai aprender a fazer cutilagem Vocês vão aprender três técnicas de cutilagem diferentes Pra quem não sabe, muitas pessoas acabam achando que isso é uma técnica de cutilagem Que existe pra fazer as unhas Então a mesma técnica de cutilagem que ela vai fazer numa unha funda, ela vai fazer numa unha rasa E consequentemente acaba tirando bife Isso mesmo, gente, acaba tirando bife E nesse curso vocês vão saber identificar a cutícula, a cutícula fina, a grossa Eu vou ensinar pra vocês tudo isso Vocês também vão aprender a fazer unha de fibra de vidro efeito natural Como não deixar a unha picotada, como fazer um acabamento perfeito Como fazer o seu alongamento durar horrores Por apenas R$99,90 E vocês também vão participar de um grupo VIP durante uma semana inteira Vai ser uma semana inteira de aulas intensivas Onde eu vou ensinar pra vocês como vocês aprenderem a ganhar dinheiro fazendo unha, tá bom? E eu vou dar as minhas notas e analisar o trabalho de vocês Isso mesmo, o link tá aqui na descrição do vídeo Aproveitar Que é por tempo limitado, tá bom, meu povo? Gente, é o seguinte A gente começou aqui, ó, cortando a unha dessa cliente Como vocês acabaram de ver Né? E quando a gente cortou a unha da cliente A gente já tá fazendo o que? A cutilagem nessa unha Né? Pra dar alívio pra essa unha respirar Eu tenho esse vídeo completo Eu já fiz a cutilagem de todos os outros dedos Eu postei esse vídeo ontem, eu acredito Que eu fiz a cutilagem de todos os outros dedos Mas agora eu tô mostrando pra vocês a cutilagem do dedão O dedo da cliente tá assim, contaminado, gente Pelo amor do pai Olha a situação desse dedo O dedo todo contaminado por fungo O que é que a gente faz nessa situação Do dedo da cliente Que tá assim, pode Tá tudo pode Esse dedo não serve mais pra nada Tá bom, pessoal? Só serve pra... Pra... A gente não fala não Você falando isso dos dedos dela Não, minha gente Ela sabe que eu tô falando a verdade Ela sabe que o dedo dela tá em estado de calamidade mesmo É assim Tá tomado por fungo Vai fazer o que nessa unha? Vai fazer mais nada A gente vai tentar dar uma solução Pra um embelezamento, né? Da unha da cliente A gente vai dar um embelezamento A unha tá encravada, né? Muito encravada Eu vou logo aqui com... Com a espátula na lateral Pra abrir um pouco E cortar pra desencravar essa unha Do jeito que vocês estão vendo aqui, ó Corta na lateral aos poucos Tá bom, pessoal? Pra desencravar essa unha na lateral Gente, por favor Pelo amor do pai Não vai fazer esse labafera em casa Tá bom, pessoal? Não vai fazer esses desencravamentos em casa Por favor Recebi uma mensagem do YouTube No Instagram No Instagram Recebi uma mensagem do Instagram De uma seguidora minha Que foi dar uma dipodóloga Disse bem assim Paula, eu fiz a unha de uma cliente E desencravei a unha No outro dia E a cliente disse que a unha tava bochechuda E saiu muito depois Pela misericórdia Me socorro O que é que eu faço? Aí eu digo O que é que eu faço? Eu digo Primeira coisa que você tem que fazer É tomar vergonha na cara Pra você não fazer isso Com a sua cliente Dá uma dipodóloga E não é Tá bom? Você disse que assistiu os meus vídeos Mas no momento nenhum Eu tô dizendo assim Gente, vocês fazem assim Fazem assim Desencrava assim Nenhum momento eu tô falando isso Eu tô mostrando pra vocês Como eu estou O meu trabalho Eu estudo Podologia, minha gente Então vocês não vão inventar É a mesma coisa Que vocês veem o médico Fazer a bituração no dedo E vocês vão tentar fazer a maduração No dedo não Já tô ficando doida Vocês veem o médico Fazendo a bituração No dentro de uma pessoa E você vai Em casa Vai tentar fazer a mesma coisa É claro que não, minha gente Por favor, minha gente Eu odeio que eu sou manicure Mas eu estudo também podologia Tá entendendo? Olha só Eu venho aqui Desencravando aqui na lateral Tá vendo? Tem sempre um negocinho Dentro dessa unha E eu vou lixando Vou embelezando A unha da cliente Mas não façam Tem coisas que eu faço Que vocês podem fazer Tá entendendo? Curtilagem Fazer umas coisas diferentes Falar mal da minha cliente Isso vocês não podem falar Por favor Não falem mal das suas clientes Tá bom? Isso vocês não podem falar As clientes Lembrando que são minhas amigas Elas me deram carta branca Tá bom, pessoal? Pra eu falar aqui a verdade Sobre o jeito dela Esse labafero podre Que vocês estão vendo aí Essa eu não preste mais pra nada Eu não sei nem o que eu vou fazer Mas aqui é uma salvação Na vida desse ser humano Tá bom? As clientes me autorizam a falar Mas vocês não podem falar mal Tá bom? Da cliente de vocês Porque é a cliente da gente Que dá o nosso ganhapão É a cliente da gente Mas, Paula Suas clientes vêm com o dedo todo ceboso Eu já vi clientes vindo com Com unicórnio fecais Suas clientes vêm com fezes Da unha Tudo bem, minha gente São minhas clientes Vocês não precisam aceitar isso Tá entendendo? Mas eu aceito Porque são as necessidades Tá entendendo? Minha gente Se eu tenho Eu quero as minhas clientes A minha necessidade Não permite eu mandar A cliente embora Então eu aceito Qualquer tipo de cliente Que tá vindo Olha só, gente Esse momento é único Eu acabei de tirar Esse único foco E vocês viram como eu tirei Com palito assassino Mas eu tirei Com palito assassino Devagar Tá entendendo? Tem gente que não sabe Manobrar esse palito Tem gente que não sabe Manobrar esse palito Aí faz o quê? Aleja o dedo da cliente A coitada da cliente Fica sem andar Aí por isso Que o dedo da cliente Fica furado A cliente não sabe O que foi que aconteceu Foi uma coisa tão rápida E tu foi manobrar Esse palito de ferro Sem saber manobrar Paula, eu quero saber Manobrar esse palito de ferro O que é que eu faço? Compre o meu curso agora O link tá aqui Na descrição do vídeo Que no curso Vocês vão aprender A manobrar esse palito A tirar o nicofose Na lateral do dedo da cliente Pra vocês acharem Que depois tem que tirar Um cavalo Do dedo da cliente Então tudo no meu curso Vai ter pra vocês E o mais legal Que é esse curso São vários cursos Em um só Tá bom, pessoal? Vocês vão também Aprender a fazer A unha de fibra de vidro Então não compre curso De fibra de vidro Sem antes fazer Esse meu curso Tá bom? Porque quem aprende Não depende Se você tá cansada De depender financeiramente Do seu pai Da sua mãe Ou do seu marido Essa é a sua oportunidade De adquirir A sua independência financeira Por apenas R$99,90 Ai, Paula Eu não tenho R$99,90 Na minha carteira Paula, esse dinheiro Eu não tenho Ai, é muito dinheiro Gente, é muito dinheiro R$90,00 R$99,90 É muito dinheiro Pra tu investir Na tua carreira profissional Pra tu ter um dinheirinho Extra Eu não tenho esse dinheiro Não tenho esse dinheiro Agora Mas quando é Pra farrar No final da semana Vocês tem um dinheirinho Pra comprar caixa Sapito 51 Tem um dinheirinho Pra farrar Posta foto na internet Agora dinheiro Pra independência financeira Vocês não tem Minha gente Que é isso Que é isso Ai vocês dizem Que é semana E cura desse jeito Como é que vocês Querem ter semana E cura desse jeito Que vocês não querem Investir em vocês Tá entendendo? Tem que saber Investir Minha gente Ganha o seu dinheiro Olha, olha Tô tirando aqui na lateral Olha O negócio grosso Preste atenção Minha gente Pra tu aprender Eu venho aqui Só com o bico do dedo Eita o bico do dedo Não Já tô ficando doida Só com o bico do alicate Eu venho aqui Aos poucos Tá vendo? Só com o bico Devagar Devagar Sem pressa Sem pressa Se você botar Se você botar muito A pressa Vai jarrar sangue Aí do dedo Da cliente A cliente Não vai nem Andar mais De sapato Tá entendendo? Então é tudo Devagar aos poucos Eu vou tirando Devagarinho Isso é satisfatório Minha gente A gente vê uma coisa Dessa Isso é gostoso É gostoso A boca cheguinha De água Que eu fico babando Quando eu vejo Uma coisa dessa Olha que delícia Fazer isso Eu amo fazer isso E a cliente Ai Paula A cliente não tá sentindo dor Não Você fazendo isso Futucando Futucando Ai Paula Eu acho um absurdo Isso Paula O que você faz Escondendo as suas clientes Gente Absurdo É a tua língua Absurdo É a tua língua A tua língua Que é triste Agora o que eu tô fazendo É um trabalho lindo Maravilhoso Aí ó Tá vendo? Dô Ela tava sentindo Se eu tivesse deixado Isso no dedo dela Marinhão Tá vendo? Eu tô dando alívio Será que tem mais alguma coisa Nesse dedo? Olha Menina pela misericórdia Já tirei tanta coisa Desse dedo Não sei mal Que vai sair desse dedo Vai sair um mutante Porque eu já tô desistindo De fazer esse dedo É o futuco Futuco Quanto maior futuco Mais sai coisa Mais sai coisa Se eu fico agoniada Minha gente Eu vejo que Às vezes o dinheiro Não vale a pena 25 reais pra fazer o pé Às vezes não vale a pena Nesse sacrifício todo não Por isso que a manicure Faz uma unha cagadinha De qualquer jeito Por quê? Porque é muito Labaferendo o dedo Das clientes Olha pra aí ó Olha que coisa Mais linda Dessa unha Minha gente Que perfeição Gente O meu trabalho É muito bonito Por favor Bata palma pra mim Em forma de curtida Pode curtir esse vídeo Em forma de Que vocês gostaram Desse vídeo aí Minha gente Curta esse vídeo Pelo amor do pai Se inscreve no canal Ativa as notificações Pra vocês sempre verem Verem vídeo como esse De labafero De bagaceiro De tudo que não preste De dedo das clientes Sendo transformado Porque quando você Transforma o dedo É ser humano Você transforma também A vida do ser humano A autoestima Vocês pensam o que? Que a autoestima É só fazer maquiagem Na cara do povo Reboco A pessoa sai Tava feia Botou reboco Ficou linda Minha gente Qualidade de vida É você fazer a unha Acabei de tirar um quilo De tudo que não preste Dentro dessa unha Essa cliente vai estar Flutuando leve Tá leve flutuando Gente Se inscreve no canal Ativa as notificações E compartilha esse vídeo Com todo mundo Obrigado meu povo